Fale quem quiser Quem amou alguém de coração como eu amei Quem beijou alguém com tanto ardor como eu beijei Não vai recusar e não vai deixar Romance tão bonito se acabar Não, não deixo não Não vou contrariar meu coração Fale quem quiser Fale o que falar Mas nosso amor não pode se acabar Doa quem doer Mas vou confessar Que gosto dela Sou louco por ela Não posso negar Fale quem quiser Fale o que falar Mas nosso amor não pode se acabar Doa quem doer Mas vou confessar Que gosto dela Sou louco por ela Não posso negar